É o item 11, que diz respeito àquela questão do regulamento da atualização da revisão da resolução sobre o Conselho de Consumidores. Então, em relação a esse ponto, a gente pode ir ao parágrafo, deixa eu achar que é o parágrafo que tratava exatamente dos custos. Então, é o parágrafo 20. Então, fala assim, destaca-se ainda contribuições sobre o pagamento das despesas da reunião para escolha de novos conselheiros, e sobre essas contribuições me manifesta em sentido contrário a análise realizada pelas áreas técnicas para deferir a proposta dos conselhos de consumidores de que tais despesas sejam arcadas pela própria distribuidora agrupada, considerando os ganhos obtidos com todo o processo de agrupamento e o princípio levantado pelos demais diretores de que deveria haver uma neutralidade à atividade dos conselhos de consumidores em relação ao agrupamento. Então, aqui a gente altera. Então, diante do exposto, que consta no processo 48.500.00.0602.2014.16, dígito 66, voto por aprovar a resolução normativa na forma da minuta anexa que altera as resoluções normativas 451 de 2011 e 716 de 2016 para estabelecer a forma de constituição do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica em caso de agrupamentos de áreas de concessão. Eu voto. Em discussão, então aqui ficou claro que, claro, no dispositivo isso não está porque ela está na resolução. Uma resolução foi alterada para incorporar, então, essa questão que você leu lá no item, de custear que o custeio seja feito pela distribuidora agrupada e não pela verba destinada ao Conselho de Consumidores. Na verdade, é só o traslado. As pessoas têm que ir para a mesma cidade para votar em uma diária, uma refeição. Para a empresa é nada, mas para o Conselho de Consumidores implica em não realizar alguma outra atividade. Sem dúvida. Ok. Em votação. Volto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por aprovar a resolução normativa na forma da minuta que altera as resoluções normativas 451 de 2011 e 716 de 2016, para estabelecer a forma de constituição do Conselho de Consumidor de Energia Elétrica em casos de agrupamento de áreas de concessão. Então, esse era o último item da nossa pauta. Portanto, declaro encerrada essa vigésima primeira reunião público-ordinada da diretoria. Uma boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.